A edição de 1996 da Taça Libertadores da América foi a 37ª da história. O River Plate, da Argentina, foi campeão ao vencer o América de Cali, da Colômbia, na final. Com uma de suas melhores gerações, combinadas com alguns experientes, o River fez uma campanha sólida e consistente, liderados pelo craque uruguaio Enzo Frantes. O River esteve no grupo 5, com São Lourenço, Minervém e Caracas. No mata-mata passou por, Sporting Cristal, São Lourenço, Universidade Chile na final venceu o América de Cali. Sejam bem-vindos ao Lendas do Esporte, peço seu like e sua inscrição, vamos ao antes e ó depois. Antes de iniciar o vídeo, gostaria de pedir sua atenção. Se você gosta do meu trabalho e curte os vídeos do canal, e gostaria de contribuir e me ajudar com alguma doação, deixarei meu número PIX na tela e também na descrição do vídeo. Desde já agradeço muito. Tchau. 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 Tchau.